A prova é uma pancada aí, cara. Uma prova muito difícil. Espectacular, é uma experiência inolvidável, mas muito dura, muito dura. A carrera é muito boa, muito boa, muito ruim, muitas subidas e baixas, muito recomendável. Cinco, quatro, três, dois, um! Uma, uma, uma! Uma, uma, uma! Uma, uma, uma! Uma, 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 uma! Vimos a fazer isso com garra e com cabeça, porque é tudo o que temos para poder fazer uma prova como esta. Prova duríssima, visual deslumbrante, como eu imaginava. Havia subidas fortes, haviam baixadas fortes, o terreno técnico, a playa, o mar e o paisagem estive espetacular. Sempre espetacular, a organização, os paisagens, tudo excelente. Ela sobe e desce o tempo inteiro e muito nível técnico. Tem asfalto, tem pedra, tem mar, tem areia fofa, tem batida. Eu me sinto uma pessoa indomável de verdade. É isso, é o Giviani. Cadê a galera vibrando com a Rosália? Quero todo mundo fazer uma festa. Tchau. 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 Tchau.